Eu andei sem descanso Imagino perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras Da morte o Senhor Me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Era um sério calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus consertou Jesus consertou As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a ver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Era um sério calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu amo A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Que coração quebrado Jesus consertou Legenda Adriana Zanotto